Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia agora no dia 19 de maio de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E a gente teve mais uma noite com bombardeios em várias regiões aqui da Ucrânia, foram vários mísseis liberados. A efetividade do ataque da defesa aérea ucraniana foi menor dessa vez. Vários mísseis atingiram os alvos, sendo o ponto mais atingido a cidade de Krivri, aqui próximo a Kherson, aqui no centro da Ucrânia. Também tivemos vários ataques ucranianos na retaguarda russa. Vários locais foram atingidos aqui justamente nesse esforço ucraniano de reduzir as defesas russas, a logística russa nas regiões invadidas. Mas uma informação importante que surgiu só ontem, de um fato que já aconteceu alguns dias atrás, é que justamente, vocês lembram aquelas 5 aeronaves, 3 helicópteros e 2 aviões que foram abatidos aqui na região de Bryansk? E eu falei pra vocês que achavam aquilo ali era a ação da defesa antiaérea ucraniana? Pois é, parece que tem evidências agora de que foi, de fato, um sistema Patriot, baseado aqui em Cherniv, que fez o trabalho ali com as aeronaves russas na região. Isso é uma mudança significativa, porque realmente limita a capacidade russa de usar o espaço aéreo ucraniano. Os russos têm a supremacia aérea nas áreas ocupadas aqui da Ucrânia. Não chegam a ter o domínio completo, como eles imaginavam que teriam. Mas a supremacia eles têm sim. Agora, com essas defesas antiaéreas, nesse nível de acurácia, de capacidade de atingir os aviões russos, a situação pode ficar bastante complicada para os russos mesmo. Os ucranianos conseguiram destruir vários canhões e obuses autopropulsados russos num ataque aqui em Kherson e em outro aqui em Donetsk. Um sucesso muito grande dos HIMARS que conseguiram destruir esses equipamentos russos aqui. Em Barmut, a situação segue a mesma de ontem. Os ucranianos continuam tendo aqui a região sudoeste da cidade ainda sob controle deles e continuam avançando aqui nos flancos na região norte e sul aqui de Barmut. Os americanos descobriram que fizeram a conta errada no envio de munição e equipamentos para a Ucrânia e dos pacotes passados de apoio militar sobraram 3 bilhões de dólares. Olha que beleza. Já estão discutindo qual vai ser esse novo pacote de ajuda com esses 3 bilhões que sobraram ali. Aparentemente a questão é, eles cobraram por equipamento que já tinha alguma depreciação o mesmo valor do equipamento zero quilômetro, equipamento recém adquirido das empresas. Isso evidentemente não faz sentido, o equipamento já tem alguma depreciação. Então isso abre a possibilidade de mais apoio militar para a Ucrânia e isso já está sendo estudado. Vai haver inclusive uma reunião em junho do estilo Hamstein, dos países que estão apoiando a Ucrânia em que deve ser decidida a questão dos F-16. Os pilotos ucranianos têm aprendido muito rapidamente a pilotar o F-16, não é tão diferente dos outros aviões que eles estão acostumados. A única barreira que eles têm alguma dificuldade é o inglês da parte aviônica do avião ali, dos indicadores do avião, mas isso rapidamente é contornado. Ou seja, é possível sim que o F-16 se torne uma realidade muito em breve na Ucrânia. E está começando lá no Japão a cúpula do G-7, o encontro dos 7 países mais poderosos do mundo e teremos alguns convidados de renome, né? Por exemplo, o idiota do ladrão do corrupto do Lula, do molusco de nove dedos, vai estar lá no G-7 fazendo o papelão usual dele lá. E parece que o Zelensky vai também. Vamos entender esses assuntos todos aqui e outros em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Serhem Heth, Lichtenstein, Jael Minarquistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem houve mais um ataque com mísseis e drones em várias regiões da Ucrânia. Você pode ver aqui que em Kiev, Rivini, enfim, em várias regiões aqui da Ucrânia houve ataques com drones e mísseis. No total foram 22 drones. Dos 22 drones lançados pelos russos, 16 foram abatidos. E dos 6 mísseis Calibre 3 foram abatidos. Então, a eficácia foi um pouco menor do que você teve nos últimos dias, provavelmente porque os russos visaram áreas que eles perceberam dificuldade ou limitação da defesa antiaérea ucraniana, né? O principal ponto em que sofreu um ataque, que realmente atingiu alguma coisa, foi aqui em Kiev, Rivini. Vocês podem ver aqui essas imagens dos prédios ali na região. Foi destruído aqui em Kiev, Rivini, um armazém de uma empresa, um prédio comercial de uma empresa. Não tinha muita gente lá dentro, felizmente. Houve apenas uma mulher de 64 anos que se feriu nesse ataque. De qualquer forma, o prédio ficou bastante destruído, dá pra ver aqui. E mais uma vez, um prédio civil, um prédio de uma empresa lá, não tinha nada a ver com os militares, não tinha nada a ver com o esforço de guerra ucraniano. Mais uma tentativa russa de causar dor e sofrimento em civis, sem absolutamente nenhum propósito, no final das contas. Enfim, foi esse o ataque. Foi um ataque que a defesa antiaérea ucraniana não foi tão eficiente, mas talvez também tenha sido justamente porque os ucranianos perceberam que os russos têm feito esses ataques pra justamente localizar onde estão as defesas antiaéreas ucranianas. E daí eles podem ter poupado um pouco isso daí. De qualquer forma, parece que teve também alguns outros alvos atingidos aqui na região oeste da Ucrânia, mas nada com gravidade significativa. Bom, olha que coisa. Segundo um oficial americano disse à CNN, as forças ucranianas usaram o Patriot pra interceptar pelo menos um jato russo que estava longe do território ucraniano. E você lembra que alguns dias atrás a gente noticiou que haviam dois helicópteros Mi-8 que estavam usando sistemas de embaralhamento, de guerra eletrônica, de embaralhamento de sinais, e dois jatos, um SU-34 e um SU-35. Além desses, haveria também a suspeita de um terceiro helicóptero que também teria sido derrubado aqui na região de Bryansk. E na época ninguém entendeu muito bem como é que aconteceu isso, como é que muita gente julgava que poderiam ser os próprios russos atingindo os aviões russos. É aquele negócio, haver um erro nesse sentido, um operador de defesa antiaérea russo se enganar e derrubar um avião russo, é uma ocorrência que acaba acontecendo sim. Mas quatro em seguida é muito pouco provável isso. E na época eu falei pra vocês que achava que uma alternativa seria justamente que os ucranianos fizeram um ataque. Esses dois helicópteros estavam justamente dando apoio aos aviões que fariam bombardeio por aqui. Volta e meia o pessoal faz sim bombardeio nessa região. E os ucranianos detectaram isso e derrubaram os helicópteros do avião. É perfeitamente razoável, é uma guerra, né? Estão atacando o território ucraniano. Ah, mas eles estão na Rússia, no território russo. Mas e daí, né? Estão em ataque ao território ucraniano. Enfim, parece que houve o uso de uma bateria Patriot pra isso, né? Então, o Patriot é capaz de interceptar aeronaves a 160 km de distância. Ou seja, eles estão dizendo aqui que possivelmente a bateria Patriot estava nessa região aqui. Ou seja, não seria propriamente em Chernihiv, seria mais pra cá. Em alguma cidadezinha mais aqui no norte da Ucrânia. Mas o fato é que essa bateria Patriot teria capacidade de derrubar aviões nessa região toda aqui. E aparentemente foi isso que aconteceu, né? Ou seja, isso foi no dia 13 de maio. Eu estava lá em Portugal quando dei essa notícia. E existe essa possibilidade disso ter acontecido realmente. De ter sido os ucranianos que derrubaram usando o Patriot. O Patriot, a gente sabe, é uma arma formidável. É uma defesa antiaérea realmente acima do padrão que os russos estão acostumados. Então, pode ser que isso daí tenha representado um avanço grande. Agora, os ucranianos não confirmam isso daí, tá? Ninguém confirma isso daí. E faz sentido. Por quê? Os russos não querem confirmar que foi um ataque ucraniano. Por quê? Porque isso vai colocar medo nos pilotos russos. Os russos vão ficar receosos de voar aviões ali no espaço aéreo ucraniano. Porque se os ucranianos têm essa capacidade de derrubar aviões a essa distância toda, isso é uma dor de cabeça muito grande para os russos. Isso explicaria, inclusive, por que toda essa campanha tentando destruir os Patriots ucranianos. Porque os russos estão vendo que essa arma realmente vai fazer uma diferença muito grande na guerra. Os ucranianos também não querem confirmar isso porque não querem que os russos saibam disso. Eles querem que os russos fiquem na dúvida se foi usado mesmo o Patriot ou outra coisa qualquer. Não há interesse nenhum dos ucranianos de cantar vitória e dizer que conseguiu. Isso não ajuda em nada no final das contas. É melhor deixar os russos meio sem saber o que foi que aconteceu com as aeronaves deles. Mas tudo indica que foi isso daí, que foram derrubados por um sistema Patriot aqui nos ucranianos. O Tendar levanta a mesma coisa que eu falei aqui. O incidente em Briansky pode ter envolvido mísseis Patriot, segundo a CNN, citando um oficial que teria dito isso para eles. Isso explicaria por que a Rússia está tão furiosa e querendo atingir os Patriots de qualquer jeito e completamente falhando neste objetivo no final das contas. O único pequeno dano que houve no Patriot era coisa pequena e o sistema já está totalmente operacional novamente. Ou seja, existe uma chance grande de ser exatamente isso. Os ucranianos usaram o Patriot para derrubar aqueles aviões russos ali e os russos nunca mais vão ter o nível de domínio aéreo que eles tinham ali na região ocupada da Ucrânia. E nas bordas também, na região próxima à Ucrânia, que evidentemente é perfeitamente válido atingir, afinal esses aviões estavam vindo fazer, provavelmente, bombardeios nessa região. Bom, teve mais um descarrilamento de trem na Crimeia, dessa vez aqui em Jankoi. Jankoi é aqui no norte da Crimeia, já mais para cima aqui um pouco, houve um descarrilamento aqui. A gente noticiou ontem que teve um descarrilamento aqui próximo a Sinferopol e hoje mais uma vez outro descarrilamento aqui. Esse descarrilamento, como eu falo para você, não é que seja um dano que acabe por muito tempo, eles consertam rapidamente, o de Sinferopol parece que já está consertado agora, mas de qualquer forma, pelo menos você atrasa os trens que passam por ali, você dificulta a logística russa. E é uma coisa relativamente fácil de um partizão fazer nessa região. Basta botar um explosivozinho no trilho do trem, que você consegue um descarrilamento desse tipo aqui. Outra notícia que saiu aí nos Telegram russos é que houve várias explosões no centro de Sevastopol. Então, estou aqui, eu disse, eles eram mais de 10 cótons, que eles chamam algodões, é aquela nuvenzinha de explosão em Sevastopol. Está muito alto, muito barulhento em Sevastopol nesse momento. Isso tudo aconteceu ontem. A gente não tem nenhuma imagem desses ataques aqui em Sevastopol. Sevastopol fica aqui na Crimea, onde tem uma grande base, a frota do Mar Negro russa fica baseada aqui em Sevastopol, e volta e meia os ucranianos atingem mesmo a cidade. Mas a gente só tem um relato do que o pessoal lá de Sevastopol falou na internet, no Telegram. Não temos as imagens do que aconteceu. Agora, algumas imagens que a gente tem são dessa explosão aqui próximo a Donetsk, está vendo? Isso aqui é na cidade, é próximo à cidade de Starobeshiv. É uma cidadezinha pequena aqui, Starobeshiv aqui. A cidade de Donetsk fica logo aqui em cima. Uma cidade pequenininha aqui, mas alguma coisa explodiu ali. Mais um ataque ucraniano na retaguarda russa, justamente visando algum conjunto de tropas ou equipamentos ali na região. O nome da cidade aqui é Pessanoi. Pessanoi, o nome da cidadezinha aqui. Bom, também teve aqui na região de Abricosivica Podocalinivica, que aqui é próximo à Herson. Aqui parece uma explosão maior. Uma nuvem bem significativa aqui. Isso aqui é próximo à Herson. É onde tem aquele poço de areia aqui. Se você olhar nessa região aqui. É nessa região aqui que foi o ataque. A Abricosivica, nessa região aqui, que teve esse grande ataque aqui, que justamente foi algum depósito de equipamento ou munição russo aqui nessa região. Realmente esse daqui foi bem significativo, muito grande mesmo. Além disso, outros ataques que os ucranianos fizeram, eles estão descrevendo aqui, a gente não tem imagens disso, mas as forças armadas ucranianas conduziram um ataque de contra-bateria muito efetivo na região de Herson e destruíram alguns drones, o Orlan 10, que é um drone de observação, tipicamente um drone que os russos usam para direcionar a artilharia deles. Também um complexo Mouron, que é um complexo de vigilância de longa distância. E também unidades de artilharia e mísseis e destruíram seis dessas armas aqui, desses obuses autopropulsados aqui. Isso daqui não é um tanque, isso daqui é uma artilharia, uma peça de artilharia, só que autopropulsada. Enfim, de qualquer forma, foram destruídos seis desses elementos na região, disse o comando de imprensa dos ucranianos. Ou seja, a ação ucraniana aqui na região de Herson continua muito intensa, na verdade. Além disso, uma companhia inteira de T-90 russos foi destruída por... Primeiro foi visualizado por um drone ucraniano próximo a Donetsk, e depois foram destruídos por foguetes Haymars durante a noite. Os ucranianos perceberam que havia essa companhia de tanques aqui, vários tanques ali na região, e acabaram destruindo todos eles com Haymars mais à noite. Olha que beleza, uma plantação de T-90 aqui, totalmente destruída aqui na região de Donetsk, muito provavelmente na direção de Avdivka, que é onde os russos ainda têm... De vez em quando ainda fazem alguma brincadeirinha aqui de tentar avançar em direção à Avdivka, mas já não conseguem sucesso já há bastante tempo. O Igor Strelkov, ou Igor Jirkin, como você preferir, ele disse que... ele confessou em um vídeo que a Ucrânia conseguiu de fato atingir o local das tropas russas lá em Luhansk. A gente já tem falado sobre isso já há alguns dias, agora que os ucranianos têm o Storm Shadow, que é o míssil de longo alcance que consegue chegar aqui na cidade de Luhansk. A cidade de Luhansk é uma cidade relativamente grande aqui na retaguarda russa, e ela estava sendo usada como uma grande base de logística para os russos, justamente porque ela estava numa posição que era muito difícil para os ucranianos atingirem com o Haimars. Dava mais do que os 80 quilômetros do alcance do Haimars, então os russos se sentiam protegidos aqui. Mas com o Storm Shadow, que vai a 160 quilômetros, agora não tem mais essa. Os ucranianos conseguem atingir alvos aqui em Luhansk e têm feito isso com muita frequência. Mas aquele negócio, uma dúvida que fica é eles estão conseguindo de fato eliminar as tropas russas ali na região? E bem, o Igor Strelkov acabou dando essa dica para a gente numa entrevista que ele deu lá, falando que todos vocês ouviram sobre o ataque massivo em Luhansk, infelizmente o inimigo não errou. Eles acertaram a localização das nossas tropas e coisa e tal, ou seja, indicando que de fato foi um tiro certeiro ali. O canal Greyzone, que é o canal do grupo Wagner, botou um post lá no Telegram deles, criticando muito a forma como os soldados do exército russo estão se portando ali próximo a Barmut. E eles mostraram um vídeo que foi filmado pelos ucranianos. Eu não mostrei o vídeo aqui porque vídeos de combate, eu acho muito legais esses vídeos, mas o YouTube não costuma gostar muito deles, então eu evito ao máximo mostrar esses vídeos de combate aqui. Mas esse vídeo de combate andou circulando, inclusive nos Telegram russos, e mostra a terceira brigada de assalto ucraniana, que é o regimento Azov, no final das contas, a brigada Azov, e que acabou avançando 300 metros em coisa de 16 minutos, e os russos simplesmente cederam o espaço, não conseguiram dar combate. Então ele explica aqui que já faz uma semana que ele quer postar esse vídeo, mas ele sente que perdeu a oportunidade. Mas hoje, pela primeira vez, eu vi um outro vídeo chato no canal do Ministério da Defesa, dizendo que as unidades do exército estão segurando os flancos e coisa e tal, como eles têm feito tudo perfeitamente, e daí eu decidi mostrar o vídeo aqui. E aí ele fala que a maior parte das forças armadas russas são boas, são lutadores bem treinados e coisa e tal, mas qual o sentido de recrutar 300, 500 ou 900 mil deles, sendo que não tem um sistema de controle de combate, não tem coerência nas ações, nas comunicações, o complexo de reconhecimento não funciona, não tem apoio de artilharia, não tem treinamento, etc. Eles vão simplesmente ser destruídos, como no vídeo em questão. Nesse vídeo mostra, que foi filmado a coisa de uma semana atrás, a terceira brigada das forças armadas ucranianas, tomaram uma fortificação de um pelotão das forças armadas russas, que estava localizado 2,5 quilômetros ao sul das posições que eles tinham tomado um pouco antes. Naquele vídeo em que a 72ª Brigada de Infantaria foge de um tanque inimigo. Isso já era uma crítica que ele vinha fazendo antes. E ele diz que o ataque todo dura 16 minutos, filmado numa única ação, e nesse tempo o inimigo avança 350 metros. Cadê as armas antitanques? Cadê o pessoal atirando com ATGMs? Enfim, está criticando muito aqui. Por que os russos não fizeram nada? Deixaram os ucranianos avançar? Enfim, é a mesma crítica que o grupo Wagner, que o Prigogin, tem feito aos russos, dizendo que eles não estão segurando os flancos. E o que está acontecendo agora, justamente o pessoal está mencionando isso, é que o pessoal do grupo Wagner está se sentindo na necessidade de tirar combatentes aqui da cidade de Barmut para reforçar esses flancos aqui do exército russo, porque o exército russo simplesmente não consegue deter os ucranianos aqui. Isso gera um problema para o grupo Wagner, porque eles estão querendo tomar Barmut, essa era a função principal deles, acabam dividindo as forças. Isso para os ucranianos é ótimo, porque é muito melhor enfrentar forças divididas do que enfrentar forças unidas. Continua aqui o pessoal do Prigogin criticando muito o exército russo por conta disso. Aqui em Barmut tem umas imagens da cidade, dá para ver a destruição completa causada pelos russos. Lá realmente não restou nada na cidade, não é estranho de se imaginar por que os ucranianos estão perdendo o controle dentro da cidade a cada dia que passa. o que eles têm hoje é basicamente essa parte sudoeste aqui da cidade, esse restinho que sobrou aqui mesmo, essa fortificação maior aqui, essa citatela que já foi tomada pelos russos. Mas, de qualquer forma, é aquilo que a gente fala, é a ideia da armadilha, os russos estão avançando por aqui e estão perdendo nos flancos, vão acabar tomando Barmut e se ferrando completamente nessa brincadeira aqui. Bom, o Andriy Biletsky, que é um comandante justamente do regimento Azov, da terceira brigada de assalto separada, ele disse que nos dias 16 e 17, durante um assalto de dois dias, nós derrotamos a 72ª brigada da Federação Russa e, dessa vez, foi a primeira e a segunda companhias da brigada que foram derrotadas e fugiram do campo de batalha. E também o chamado Storm Z fugiu com eles. O Storm Z é um análogo dos prisioneiros Wagner, aquele pessoal que é colocado na linha de frente para moedor de carne mesmo, mas foram recrutados, só que ao invés de serem recrutados pelo grupo Wagner, foram recrutados pelo Ministério da Defesa da Federação Russa. E durante essas batalhas de dois dias, nós conseguimos destruir mais de 50 militares inimigos, capturamos um monte de troféus equipamentos, armas, prisioneiros. E os soldados de várias unidades aqui da brigada Azov, da terceira brigada de assalto, capturaram as posições dos inimigos e avançaram um setor dois quilômetros de comprimento e 700 metros de profundidade. A área inteira foi liberada de invasores e agora é controlada pelos militares ucranianos. Durante essas batalhas de dois dias, foi requerido especificamente que fossem designados o papel de tanques para a terceira brigada. Ele disse que também houve um preço pago pela brigada pelos ucranianos. O inimigo não é tão idiota e miserável como alguns expertes dizem ser. O inimigo ainda briga e é muito cruel, mas nós estamos movendo adiante, estamos ganhando cada metro da terra ucraniana, reganhando cada metro da terra ucraniana. Ou seja, mostrando aqui o avanço da região ali. só uma correção, o regimento Azov não é a mesma coisa que a brigada, a terceira brigada separada de assalto Azov. Na verdade, essa brigada aqui já é formada por veteranos do regimento Azov que criaram uma segunda unidade dentro do exército ucraniano. Parece que já existe isso, várias unidades criadas ali justamente com a experiência do pessoal mais veterano do Azov. De qualquer forma, importante o movimento deles, eles fizeram isso principalmente nessa região aqui em direção à Clichívica, onde foi o principal avanço aqui a sudoeste de Barmut. E como o pessoal falou, um monte de soldados russos capturados também nesse processo, um monte de russos aqui já abastecendo o fundo de troca por soldados ucranianos. Bom, o Instituto para Estudos da Guerra falando aqui sobre os ucranianos terem ganhado a iniciativa lá em Barmut, ou seja, eles não estão mais na defensiva na região, já estão no ataque, muito embora dentro da cidade em si os russos ainda estejam avançando, quem dita o ritmo ali agora são os ucranianos. E o principal ponto aqui é justamente como a gente mencionou, o fato de que o grupo Wagner já foi obrigado a deslocar tropas deles de dentro da cidade para cobrir os flancos aqui na região de Barmut. Realmente a situação está complicada para os russos ali. Eles colocam que tanto os russos como o Prigogin do grupo Wagner reconhecem essa perda de iniciativa ali na região no caso dos flancos e culpam o pessoal do grupo Wagner e o Prigogin particularmente estão culpando as forças convencionais russas por essas falhas ali na região de Barmut. Bom, eles falam aqui sobre as brigas entre o pessoal do grupo Wagner, do exército russo, isso aqui a gente já falou várias vezes, enfim, tem realmente uma briga grande nisso daqui. Agora, uma informação importante que ele coloca aqui é que o secretário-geral da OTAN, o Jens Stoltenberg, falou que a questão de envio dos jatos F-16 para a Ucrânia será definido no encontro de junho. Então, o encontro de ministros da defesa de junho, que é o famoso Hamstein que a gente fala, eles devem definir como é que vai ser isso. E, excelente notícia, parece que tudo está conspirando para isso funcionar para os ucranianos receberem os jatos F-16. Bom, uma curiosidade aqui, dizem que o Sergei, o Shoigu, o ministro da defesa russo, ele esteve inspecionando os quartéis das tropas russas na região de Zaporizia. Vocês sabem, aqui na região de Zaporizia, nessa região aqui embaixo, é onde se espera a principal ofensiva ucraniana aqui, a contra-ofensiva ucraniana que deve acontecer em algum momento e o Shoigu aparentemente foi lá ver como é que estão as preparações russas por aí. Se foi de verdade, se não foi, a gente não sabe. Russos mentem muito, né? Pode ser que tenha ido ou seja, não sei, vamos ver. Olha só o nível que chegou a Rússia, fez um acordo com a Uganda, sem nenhum desrespeito ao pessoal de Uganda, em que se comprometeram a nenhum dos dois serem os primeiros a colocar armas no espaço sideral. E é aquele negócio, a Rússia não tem mais nem uma estação espacial internacional, não faz mais parte do projeto, então está muito longe de conseguir qualquer coisa nesse sentido, então é meio patético assinar esse tipo de acordo quando você não tem capacidade mesmo. Eu estou para dizer que esse acordo serve mais para limitar Uganda do que para limitar a Rússia, porque a Rússia não teria condições de fazer isso de qualquer forma. Bom, na Rússia surgiu um grande escândalo de corrupção no Ministério da Defesa Russo, parece que teve a construção de um centro de comando e controle e isso envolveu um bocado de dinheiro de propina circulando por ali, enfim, mais um caso de propina dentro da Rússia e nesse caso propina do tipo bom, que é aquela propina que é entre os militares russos e que torna o exército, torna as forças armadas russas mais fracas. Isso é um dos principais elementos que leva a esse fiasco completo que foi a invasão da Ucrânia pela Rússia, justamente essa questão da corrupção nas forças armadas russas. O centro de comando e controle ficou pronto, está lá, bonitão e coisa e tal, mas aparentemente o que foi gasto para fazer ele e a qualidade do material que foi feita é muito aquém do esperado. Acabou não servindo para muita coisa isso. Bom, a gente vê nos jornais americanos de tempos em tempos esse pessoal que diz aqui, repetindo o que foi feito lá em 1940 quando haviam protestos nos Estados Unidos querendo que os Estados Unidos não entrassem na guerra contra a Alemanha. O Hitler não nos atacou. Por que vamos atacar o Hitler? O Land Lise perde vidas. Por que não há paz com o Hitler? Se você armar a Inglaterra você vai prolongar a guerra. Olha só, olha o argumento que o pessoal fala hoje com a Ucrânia. Ah não, que a OTAN e os Estados Unidos estão prolongando o conflito ao fornecerem armas para a Ucrânia. Não. Tanto nessa época que lutar contra o Hitler era a coisa certa a se fazer, como agora ajudar a Ucrânia é a coisa certa a se fazer. O pessoal parece que não aprende. Hoje o New York Times publicou uma carta assinada por 14 entre aspas especialistas de segurança inclusive o Jeffrey Sachs dizendo que não que é para apoiar a paz parando de apoiar a Ucrânia. Que história é essa? Que lógica é essa? Se você para de apoiar a vítima você está favorecendo o agressor. Você está ajudando o agressor. isso não é paz. Isso é mais agressão. Enfim, um absurdo completo esse tipo de coisa. Mas enfim, mostra também como é que tem gente, tem Rousset em tudo quanto é lugar infelizmente. aqui também o Wall Street Journal também publicou uma coluna que claramente Rousset dizendo que não que as forças especiais britânicas que estavam operando próxima linha de frente essas pessoas estão servindo como interlocutores entre a OTAN e os esforços de inteligência das forças ucranianas e eles não estão lutando mas estão guiando e influenciando as forças especiais ucranianas nas atividades de sabotagem ou seja, estão querendo dizer que tem soldados ingleses ou soldados da OTAN na linha de frente lá na Ucrânia o que é falso isso aqui é ponto de propaganda russo por quê? Porque os russos ficam com vergonha de estarem perdendo para os ucranianos estão perdendo para os ucranianos não tem nenhum agente disso daí a gente falou sobre isso quando surgiu no vazamento que haviam forças inglesas da OTAN e dos Estados Unidos na Ucrânia eram todas forças destinadas a proteção de embaixadas e consulados não tinha ninguém na linha de frente não tinha nada disso mas enfim os russos insistem nesse papo de que não estamos lutando contra a OTAN e coisa e tal só pela vergonha que eles estão passando por conta da própria corrupção bom uma excelente notícia parece que o Pentágono superestimou o custo da ajuda militar para a Ucrânia por pelo menos 3 bilhões segundo a contabilidade a contabilidade do Ministério da Defesa americano descobriu o erro ao colocar o custo de armas novas sem incluir a depreciação das armas e coisa e tal aqui ó o Pentágono usou o custo do equipamento que iria substituir as armas transferidas para a Ucrânia mas na verdade as armas custam menos porque tem que incluir a depreciação e no final das contas isso significa que existem mais 3 bilhões de dólares sobrando para ajuda para a Ucrânia já aprovado já tudo certo então é só mandar esse equipamento o pessoal já está conversando sobre isso que tipo de arma que tipo de munição que os Estados Unidos podem mandar para a Ucrânia será certamente muito bem-vindo bom e uma outra coisa que está sendo discutida como a gente falou é justamente o envio de F-16 F-16 é muito caro 3 bilhões pode ser pouco para mandar os F-16 para a Ucrânia todos os 40 ou 50 que a Ucrânia quer mas de qualquer forma os pilotos ucranianos demonstraram que tem uma capacidade muito tranquila muito fácil para eles aprender a guiar o F-16 eles contam aqui dois aviadores ucranianos qualificados no MiG-29 e Su-27 não receberam nenhum treinamento formal além de uma breve familiarização com os controles então foram testados num simulador de voo conduzindo 9 eventos de simulador cobrindo 11.5 horas no total inclusive conseguiram pousar avião com falha no motor enfim um monte de situações críticas eles conseguiram agir e pilotar o F-16 sem nenhum problema o principal problema que eles tiveram foi o desconforto dos pilotos com a aviônica complexa aviônica são aqueles elementos de indicação da cabine do avião que exibem informações em inglês a habilidade com o idioma é listada em outro lugar como uma preocupação embora eles rapidamente tenham pego isso daí tenham conseguido contornar essa dificuldade ou seja com isso daqui eles estão estimando que o treinamento dos ucranianos que poderia levar entre 4 e 6 meses na verdade pode ser feito em algumas semanas ou seja em fevereiro eles afirmaram que os pilotos ucranianos isso levaria cerca de 18 meses já estão falando agora em 4 meses ou seja já é uma queda considerável nisso daí é lógico a gente sabe F-16 não é para agora mas é uma possibilidade muito importante porque isso vai significar uma ajuda muito grande mais adiante isso daqui meu amigo é um drone é um drone ucraniano para lançar bombas de 82 quilos o drone ucraniano olha só isso aqui é um drone meu amigo o resto é brincadeira está vendo aqui está o rotor aqui olha as hélices aqui do drone está vendo um monte de munição de coisa aqui para lançar realmente muito bacana esse desenvolvimento de drones ucranianos aí nessa guerra e bom está acontecendo já começou hoje já tem algumas imagens circulando por aí dos líderes do G7 que estão se encontrando lá no Japão e é lógico existem vários assuntos a serem tratados mas um desses assuntos evidentemente que será a questão da Ucrânia e da Rússia e quem vai participar também é o corrupto pinguço nove dedos o idiota completo que é esse babaca que não sei porquê eu não consigo entender até hoje como uma pessoa votou nesse não consigo dizer uma pessoa chegar na urna e votar eu não consigo entender não entra na minha cabeça isso esse idiota completo corrupto vai lá fazer a gente passar vergonha de novo porque certamente é só isso que ele sabe fazer fazer a gente passar vergonha como brasileiro no exterior ele falou que vai participar lá do G7 como convidado enfim eu espero que a vergonha seja pequena mas vai ter muita com certeza olha só cargas de diesel da Rússia estão sendo desviadas para o Brasil ou seja o Brasil está aumentando o consumo de diesel da Rússia uma vergonha a gente não deveria comprar diesel sujo de sangue esse tipo de coisa não se faz é um absurdo completo isso comprar um produto sabendo que esse dinheiro que está sendo pago por esse diesel está sendo usado para financiar armas que matam inocentes ucranianos um absurdo completo esse tipo de coisa o Brasil não devia estar nessa posição e a culpa por estar nessa posição é principalmente nesse momento do idiota completo do Lula né agora está seguindo uma informação aqui que a gente não tem certeza isso daqui saiu informalmente aqui no Twitter do Euromaidan dizendo que o Zelensky vai estar no G7 no encontro do G7 também no Japão esse final de semana ele está hoje na Arábia Saudita foi visitar a Arábia Saudita e em tese não tem nada confirmado ainda como eu disse mas ele deve participar do G7 também tomara que esprema o Lula lá quero ver o Lula com cara de vergonha na frente do Zelensky com essa política idiota de tentar equivaler as coisas ou pior de achar que vai resolver o problema o pacificador de uma guerra que é um agressor contra uma vítima não tem o que pacificar o agressor tem que sair do território não tem outra alternativa aliás pensando nesse aspecto eu fico me perguntando se essa coisa toda do Lula falar tanto sobre guerra do idiota do Lula falar tanto sobre guerra sobre pacificar sobre acordo de paz se isso não é aquele atípico de desejo do idiota de ganhar o Nobel da Paz ele tem essa ideia vocês sabem ele tem essa ideia de que ele quer se equivaler ao Mandela ele quer ser o Mandela brasileiro o Mandela ganhou o Nobel da Paz depois e aí o Lula tá querendo esse negócio depois de ser um cara corrupto condenado que só tá livre porque os amiguinhos dele do STF deram um jeito de soltar ele na mão grande porque não tem lógica nenhuma esse cara tá solto tá fora da cadeia e agora ele quer se dizer injustiçado não sei o que lá e quer ganhar o Nobel da Paz eu não duvido nada que ele tá fazendo essa merda toda por puro capricho pessoal por puro vontade de se autoelogiar de se projetar como algo que ele não é Lula você só é e sempre vai ser um idiota corrupto incapaz esse abobado largue a mão disso pelo menos não atrapalha o resto do mundo por favor obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador por valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e se inscreva no canal